Olá, Amira! Eu já estou aqui no Hemocentro de São José do Rio Preto, ao vivo, para conversar sobre a medula óssea. Quem vai falar com a gente é a Bárbara Cabreira, enfermeira responsável pelo setor de captação. Bárbara, o que é, primeiramente, a medula óssea? A medula óssea é um líquido gelatinoso que é responsável por fabricação de todos os componentes, células sanguíneas, células de defesa. Então, é muito importante para curar, realmente, várias doenças, a principal delas é a leucemia. A leucemia, então, ela pode até curar um câncer, no caso, né? Qual é a chance da compatibilidade de uma pessoa dar certo com outra na doação de medula óssea? O cadastro da medula óssea, a chance atual é de uma a cada 100 mil pessoas cadastradas a nível nacional, e essa chance, ela aumenta mais, uma a cada um milhão a nível internacional. Por isso, a importância de mais pessoas sempre realizarem esse cadastro para encontrar, realmente, ali, um doador compatível. Então, a gente está conversando sobre o cadastro, não sobre a doação. Qual que é a diferença entre fazer o cadastro e fazer a doação da medula óssea? O cadastro, ele é feito em qualquer hemocentro, no hemocentro em Rio Preto, é feito no hemocentro de Rio Preto, ao lado do hospital de base. O cadastro, ele consiste em dois processos, o preenchimento de seus dados pessoais e a coleta de 4 ml de sangue da veia do braço. A doação, ela só é realizada, mesmo se for compatível, e aí, então, é feita a doação efetivamente. Nessa amostragem de 4 ml, que faz todos os exames para ver se a pessoa pode ser uma doadora e também testa a compatibilidade. Isso, é um exame chamado histocompatibilidade sanguínea, que ela vai ver, realmente, a genética da medula óssea daquele doador, daquele candidato a ser um doador de medula óssea. Feito isso, é inserido num banco de dados internacional, chamado Redome, Registro de Doadores de Medula, que fica no Rio de Janeiro, no INCA, Instituto do Câncer. É uma amostra muito pequena, né? De 4 ml somente, não tem nenhum risco de qualquer coisa, não tem dor também, né? Isso, é uma amostra de hemograma de 4 ml, retirada da veia do braço do doador. Certo. E aproveitando também, eu queria dizer que para a pessoa vir aqui fazer o cadastro da medula óssea, e também doar sangue, já que esse friozinho, né? Espanta um pouco os doadores, não é mesmo? Sim, espanta bastante. Essa época do ano é uma época que a gente precisa muito de doação de sangue, e continua, sim, precisando do cadastro também. Para ser um doador de medula óssea, tem que ter de 18 a 54 anos, não ter tido histórico de câncer, não ter feito rádio e nem quimioterapia, e trazer um documento oficial com foto, de segunda a sábado, das 7 a 1 hora, para o cadastro da medula, para doação de sangue, de segunda a domingo, das 7 da manhã também, até 1 hora da tarde. Certo. Você pode procurar onde que é o local mais próximo de você, para você fazer tanto a doação de sangue quanto o cadastro da medula óssea, e o Hemocentro aqui em Rio Preto fica na rua Jamil Férez Kifuri, número 80. Eu já fiz aqui o meu cadastro no Redome, e agora eu vou estar realizando a coleta também, já que é um procedimento super simples, né? Iago, não tem risco nenhum, não dói também. Não, não dói. Pode vir, você também, a gente conta com você também, tá bom? Então, tudo bem aqui de realizar a minha coleta aqui da medulosa, tudo bem? Tudo bem. Você vai falar para o pessoal o quanto que dói, e vai mostrar para eles que não dói de verdade, para eles estarem podendo vir, tá bom? Um pouco antes eu fiz o cadastro, foi menos de 5 minutos, né, para coletar todos os meus dados pessoais, né, para me cadastrar nessa Redome, que é mundial, né, e pode realizar. Um pouco antes também a gente viu, né, a minha veio aqui, parece que é fácil de coletar, e agora vamos realizar então. Realmente não dói nada, viu, gente? Pode fazer, tá tranquilo. Tranquilamente. Eu vou ficando por aqui, enquanto a gente termina aqui de fazer o cadastro, e essa minha forma de doação ao vivo foi um incentivo para as pessoas virem procurar o Hemocentro, né, ou o local mais próximo da cidade delas para fazer esse cadastro. Mira, é com você. Música Vamos lá.